Salve seus mitos! Sejam bem-vindos ao canal Hebecris Gaming. O pacote de acessibilidade é uma função de fábrica que todo celular tem, porém alguns celulares precisam ser ativados e nele você pode mudar as configurações para aumentar a sensibilidade dos jogos e também da tela do seu celular. Não sei se vocês já conhecem, mas algumas configurações como Talkback e Acesso com Interruptor ficam dentro do pacote de acessibilidade. E nesse vídeo irei te ensinar apenas a ativar o pacote de acessibilidade no seu aparelho. Porém se vocês quiserem ver as melhores configurações e sensibilidade do Talkback e também do Acesso com Interruptor, Aqui no meu canal tem vários vídeos completos e detalhados ensinando vocês a estar usando uma Sense Insane para estar subindo capa nos jogos. E antes de mais nada, quero já pedir para você deixar o seu like para estar me motivando a trazer mais vídeos para vocês e também se inscrevam aí e ative o sino para receber os próximos conteúdos. Então vamos lá né tropa? Para ativar aqui o pacote de acessibilidade, vocês vêm aqui na Play Store do seu celular e pesquisem aqui pacote de acessibilidade, beleza? Só está pesquisando por pacote de acessibilidade. Aqui vocês podem ver que ele já apareceu aqui, o original de fábrica é esse daqui, beleza? E vocês vão estar fazendo o download dele, vocês podem ver como ele já está instalado aqui e vocês vão instalar o de vocês. Vão apertar em instalar ou em ativar aí, vai depender de como estiver no seu celular. Só você está instalando. Depois que vocês ativar aqui a acessibilidade do Android, vocês podem voltar e agora vocês vão estar pesquisando aqui mano, acesso com interruptor, beleza? A pesquisa que é acesso com interruptor, vocês vão estar abrindo ele aqui e vai estar instalando o acesso com interruptor no seu celular também. Os novos celulares que estão vindo aí, vocês precisam estar ativando e instalando o acesso com interruptor. Antigamente ele já havia instalado e vocês não precisavam fazer isso, mas agora vocês precisam ativar, beleza tropa? Pronto mano, depois que vocês ativar o pacote de acessibilidade e o acesso com interruptor, vocês vêm aí nas configurações do seu celular e aqui vocês vão estar vindo em acessibilidade. Só está abrindo aqui a acessibilidade e aqui mano, vocês vão encontrar aí tanto o acesso com interruptor quanto as outras configurações que eu falei. Agora é só você estar abrindo cada uma delas aí e colocar a sensibilidade que vocês querem, beleza? Então como eu falei, tem vários vídeos aqui no meu canal, só está entrando no canal aí que vocês vão encontrar várias sensibilidades para estar usando aqui no acesso com interruptor e talkback. E lembrando também que aqui no acesso com interruptor, todas as vezes que vocês for jogar, vocês vão estar vindo aqui e vai estar ativando ele, beleza? É isso mesmo tropa. Todas as vezes que vocês for jogar, antes de entrar no jogo, vem aqui e ative o acesso com interruptor que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E também todas as vezes que você fechar o jogo, quando você sair do jogo, vocês entram aqui nas configurações do seu celular novamente e desativam o acesso com interruptor. Vocês só devem deixar ele ativado quando vocês estiverem jogando. Quando você sair do jogo, vem aqui e desative ele. Então como eu falei, mano, esse vídeo é só ensinando mesmo a você estar ativando o acesso com interruptor, o pacote de acessibilidade e tudo mais no seu celular. Mas entre aí no canal que vocês vão ver os outros vídeos completos aí com as melhores sensibilidades para você estar usando aqui. Beleza minha tropa? Então não esquece de deixar o seu like que é muito importante. Não esquece também de se inscrever aqui no canal também tropa que me ajuda demais. E também já comente aí o que você achou desse vídeo, se já ajudou ou qualquer outra dúvida que vocês tenham. Comente aí que eu vou responder todo mundo. Então é isso, tamo junto, é nóis, falou e eu fui!